Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio de Carcose de Sobrefim Feito em Minecraft. E bom galera, esse Episódio vamos fazer aquela farm de pedra galera, que eu havia feito com o Sky Grid. Eu quero trazer ela pra cá também. Aí eu vou utilizar muita pedra, tá? Eu vou aproveitar esse cara que está tão lhes. Aliás, esse aqui eu vou usar de sobro também, tá? E olha com umas focacias. Não foram feitas ainda. Ah, estão aqui. Então eu vou passar aqui para fazer os solos. Eu fiz protos. Eu acho que é perfeito isso. Eu fiz protos. Eu fiz protos. Eu fiz para que eu quero fazer a farm galera. Eu nem vou querer nem falar mal. Mas vou passar aqui Vê se uma picareta aí eu pego uma espectra galera Mas eu vou passar a picareia assim a farm Eu saquei ideia de como vai ficar Eu vou passar aqui Eu achei 25 por lá que isso só acabou com a galera Eu quero que fique por aqui. Eu quero que fique por aqui. E pelo que eu fiz, eu vou precisar de mais, infelizmente. E pelo que eu fiz. E pelo que eu fiz, eu vou precisar de mais, infelizmente. E pelo que eu fiz, eu vou precisar de mais. E pelo que eu fiz, eu vou precisar de mais. E pelo que eu fiz, eu vou precisar de mais. E pelo que eu fiz. 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 aqui mais ferro aqui mais ferro aqui mais ferro aqui mais ferro e aqui tá a galera Eu quero te formar uma pasta de pedra que é você esquecer. Então, aqui cabe, Alex. O nosso lá com o SkyGrid eu vou arrumar, tá? Mas eu acho que o som aqui, galera, eu vou melhorar bastante. Mas felizmente isso vai ficar pro próximo episódio, vou encerrar esse episódio por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!